O Ibar Oko é um dos 630 migrantes do Aquarius. Esteve dias e dias no Mediterrâneo e à espera de saber que futuro teria, acabou por rumar a Bilbao. Vê aquele homem ali? Foi ali que fiquei quando vi este lugar pela primeira vez. Fez-me lembrar do Aquarius. Costuma pensar no Aquarius? Foi o início de uma vida nova. Quando achávamos que toda a esperança estava perdida, abriu-se uma nova porta. Ninguém consegue esquecer algo assim. Oco foi o último a deixar a embarcação que o salvou. Como ele, 230 refugiados, homens, mulheres, crianças passaram mais de 10 dias ao largo da costa de Malta e de Itália. Depois do governo italiano ter fechado os portos e não deixar o Aquarius atracar. Os desafios de viver num navio sobrelotado, a falta de comida, de água, o calor. A vida e o futuro destes migrantes acabou por criar uma crise diplomática. A Odisseia terminou quando Espanha decidiu abrir o Porto de Valência. Três meses depois, Oco aguarda a resposta do processo de asilo que pediu em Bilbao. Procracias que podem demorar até três anos. Enquanto espera, está alojado num local oferecido pelo governo espanhol e tem ainda um subsídio para que consiga sobreviver. Nova vida, novo país, nova língua. Oco passa três horas do dia a estudar castelhano. Mas, segundo o Dish, o mais difícil não é a adaptação. É ter demasiado tempo livre. A maior parte do tempo fico sentado sozinho ou fico por casa, pode ser aborrecido. E depois começo a lembrar-me de coisas do passado. Que tipo de coisas? Pessoa num amigo que perdi na prisão. Foi preso e acabou por morrer na prisão. Na Líbia? Sim, na Líbia. Cada rosto carrega uma história diferente. Cada pessoa que chegou à Europa, no Aquários, fugiu de uma vida que não queria. Concretizam o sonho de pisar terreno europeu, mas para trás não ficam aqueles que sempre tiveram. Diz-se que o seu sonho era ser piloto. Sente que está um pouco mais perto de o alcançar, agora que estamos aqui em Bilbao? O que é que posso dizer? Isto é apenas o início. O primeiro passo já passou. Aqui há muitas oportunidades, mais do que em África. Pode demorar muito tempo. Pode acontecer, não sei.